Jesus, Tu és maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor fez hoje. Nós alcançamos coisas grandes, Pai, pelos olhos da fé. Nós queremos desde já agradecer pelo favorecimento do Senhor a todos nós. Pelo fim, Senhor, de todo o mal. Pelo fim do derramamento de lágrimas. E porque nós podemos, Pai, festejar diante da Tua presença, dizendo, até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Segura em nossas mãos, Pai. Nos dá uma noite de sono reparador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.